Fala pessoal, mais um vídeo aqui trazendo pra vocês Eu vou falar sobre o vídeo anterior, aquele vídeo anterior que eu fiz Sobre o Five Nights at Freddy's, o filme né, que eu fiquei em inglês Vocês tão pedindo aí que eu filme um tempo sem gravar vídeo, porque tava sem internet ontem Mas mexeram na internet ali, que arrumaram agora Então galera, eu vou trazer o vídeo aqui pra vocês Esse filme será, esse filme será dado amanhã galera, não perca Será dado amanhã, galera, amanhã, sabe as, né Sabe as, a biás, biás, biás Então será dado amanhã, esse filme aí que eu tô mostrando pra vocês aí na tela Five Nights at Freddy's, drop em Five Nights at Freddy's Será dado amanhã, vamos estar aqui com vocês E se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito Deixa o like, bora Tchau galera Se inscreve no canal